E o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado de Rio Preto prendeu hoje um médico na cidade. A prisão faz parte da segunda fase da Operação Ouro Verde, que investiga o desvio de R$ 4,5 milhões de verbas da saúde na cidade de Campinas. O médico Oswaldo Perezi Neto foi detido no começo da manhã na casa dele por homens da Companhia de Operações Especiais da Polícia Militar. Foi possível executar a prisão de um médico aqui no Condomínio de Luxo da cidade. Bem como foi efetuada a busca e apreensão de documentos na sua residência e também apreendido um veículo de propriedade dele. Os policiais também tentaram prender o advogado Orlando Leandro de Paula Fugêncio em dois endereços, no bairro Higienópolis, em Rio Preto. Mas ele não foi encontrado. Nos locais foram apreendidos documentos. De acordo com o Ministério Público, o esquema envolvia pagamento de propina a servidores públicos do Departamento de Prestação de Contas da Secretaria de Saúde de Campinas. em troca de desvios constantes de verbas públicas por meio da Organização Social Vitale. De acordo com o MP, o advogado e o médico recebiam parte da verba pública de saúde desviada do Hospital Ouro Verde, até então administrado pela Organização Social. Em Campinas, duas pessoas foram presas temporariamente. Elas trabalhavam no Departamento de Prestação de Contas da Secretaria. A prisão temporária tem requisitos específicos para quem não colabora com as investigações, para quem é foragido, não tem residência fixa. Não é o caso do doutor Anésio, que sempre colaborou. Desta forma, a defesa entende que a medida é extrema. Bom, até o fechamento dessa edição, nós não conseguimos localizar as defesas do advogado e também do médico, que foram citados na reportagem em relação à prisão e à tentativa de prisão em Rio Preto. Obrigado.